Canal Shalom Banner Music Tua glória se manifestar Eu posso ver o teu poder Tomando conta do lugar De braços abertos estou Coração é rendido a tua Uma coisa te penso Vem me transformar De dentro pra fora De dentro pra fora Transforme o meu ser De dentro pra fora De dentro pra fora Transforme o meu ser De braços abertos estou Coração é rendido a tua Uma coisa te penso Vem me transformar De dentro pra fora De dentro pra fora Transforme o meu ser De dentro pra fora De dentro pra fora Transforme o meu ser Então vem Então vem Sem demora Vem Com teu poder Entre Entre dentro De dentro de mim Então vem De dentro de mim De dentro de mim De dentro pra fora De dentro pra fora De dentro pra fora Transforme o meu ser De dentro pra fora De dentro pra fora Transforme o meu ser Transforme o meu ser De dentro pra fora Transforme o meu ser Canal Shalom Banner Music E a buscarei E a buscarei Que os meus pés Que os meus pés Estejam em tua casa Para sempre Para sempre Teu amor Me sustenta Nas minhas fraquezas Nas minhas fraquezas Que os meus pés Que os meus pés Minhas fraquezas Nas minhas fraquezas Nas minhas fraquezas Senhor, sua graça me graça Senhor, sua presença me sustenta Senhor, sua graça me graça Senhor, sua presença me sustenta Senhor, sua graça me basta Senhor, sua presença me sustenta Senhor, sua graça me basta Senhor, sua presença me sustenta Senhor, sua graça 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 me sustenta Os sonhos de Deus são maiores que os teus Tão grandes que nem pode imaginar Eu beijando os filhos ouvintes que vou chorar Nas minhas promessas vou te acreditar Os sonhos de Deus são maiores que os teus Tão grandes que nem pode imaginar Isso vale a pena acreditar O dia está chegando e eu vou te renovar Na minha presença tu vai superar Aleluia Canal Shalom Banner Music E o DJ Júnior C O DJ Góssil no Brasil Posso até estar aflito Mas nunca derrotado Eu posso até chorar Eu posso até sofrer Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada E o meu Deus não falha Não Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada E o meu Deus não falha E o meu Deus não falha Não Não falha não Não falha não Não vivo pela vista não Eu vivo pela fé então Deus proverá Deus proverá Eu posso até estar ferido E o meu Deus não falha não Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E o meu Deus não falha Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada E o meu Deus não falha Ele não falha Ele não falha não Não vivo pela vista não Eu vivo pela fé então Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá O olho para o alto então Deus proverá, Deus proverá Mesmo cego me faz enxergar Mesmo falho me faz andar Sobre as águas Deus proverá, quando a gente a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá, Deus proverá Mesmo cego me faz enxergar Mesmo falho me faz andar Sobre as águas Deus proverá, quando a gente a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá, Deus proverá Mesmo cego me faz enxergar Mesmo falho me faz andar Sobre as águas Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, hein? Deus proverá, Deus proverá Olha para o alto em pé Vem o seu rosto Deus proverá, Deus proverá No Salmo 50, versículo 15, diz assim Se me chamarem no dia da aflição Eu os livrarei e vocês me louvarão E de louvadeira, metamorfose Não é por força e nem violência A palavra de Deus você tem que pregar Temos que ser pequenos, Jesus é o maior Ezaquiel foi mostrar Quero a metamorfose de salu pra Paulo E também consegui Acertar o gigante com a pedra Acertar o gigante com a pedra Eu quero a mansidão de Moisés E a valentia de Pedro Pra entrar em bequimielas Dizendo daquele que é verdadeiro Os amigos de Jô apontou E a mulher duvidou Mas ele fiel, pessimista E a vitória chegou Você pode esperar Você pode esperar Você pode esperar Sua vitória vai chegar Você pode esperar Pode esperar, pode esperar, sua vitória vai chegar Pode esperar, pode esperar, sua vitória vai chegar Pode esperar, pode esperar, sua vitória vai chegar Esse é o índio de louvadeira, meu irmão! A louvadeira do Senhor! Não é por força e nem violência, a palavra de Deus você tem que pregar Temos que ser pequenos, Jesus é o maior, Isaqueu foi mostrar Quero a metamorfose de Salú pra Paulo e também consegui Acertar o gigante com a pedra, como o Veiravim Acertar o gigante com a pedra, como o Veiravim Eu quero a mansidão de Moisés e a valentia de Pedro Pra entrarem bem que vi elas dizendo daquele que é verdadeiro Os amigos de Jô apontou e a mulher duvidou Mas ele fiel, pessimista e a vitória chegou Você pode esperar, pode esperar, sua vitória vai chegar Você pode esperar, sua vitória vai chegar Confiar em Deus e acreditar que Ele nos ama e tem o melhor para nós Temos que crer em Deus, que Ele está no controle de tudo É o índio de Lovadeira Você pode esperar, você pode esperar Canal Shalom Banner Music E aí Obrigado.